Com muita honra, orgulho e emoção, declaro aberta a jornada de estudos Cabo Frio, Angola, Cabo Verde, da África de Paz. Minha salvação ao senhor discontro de Angola, Cabo Verde, para o Frio se sentir orgulhado, querido ministro Eloy, se sentir orgulhado desta cidade de recebê-los e de, talvez pela primeira vez na história desse município, realizarmos um encontro de aproximação. África-Brasil, que é o município do interior. Marcando amanhã, o dia da África, nós estamos antecipando em 24 horas o início de nossos eventos. Uma ampla discussão nessa cidade sobre a importância de reconhecermos, divulgarmos e tornarmos nas nossas escolas públicas, municipais, aquilo que já está estabelecido em lei desde 2003, que é trazer para o nosso currículo escolar a importância da África para o Brasil. 50%, no mínimo 50% dos brasileiros, são descendentes do continente africano. A dívida desse país com a população negra, que foi arrancada do seu território, destruindo famílias, escravizando jovens, mulheres, homens, destroçando reinos, desconstruindo a história de populações que tinham raízes profundas naquele território. Com a invasão dos europeus, já antes de 1500, dilacerando tantas e tantas comunidades, e o resultado a gente sofre até hoje. E o resgate? Como começar a construir esse resgate, esse reconhecimento? Eu lembrava ontem, no encontro com os dois cônsulos de Angola e de Cabo Verde, nas minhas aulas de História, de Geografia, eu não me lembro de ter algum dos meus professores apresentado em sala de aula o mapa da África. E alguns comentaram, com tristeza, em certos momentos, até no mapa mundo, a África não aparecia para os estudantes. Não é apenas simbólico que nós tenhamos na nossa equipe de governo, do primeiro escalão, quase 40% de negros e negras. Mas não pode ficar só nisso. Nós temos a obrigação, e aí eu vou colocar que a responsabilidade não é de uma única pessoa. Não é apenas do nosso Flávio Guimarães, que é o secretário negro de educação. É de todos nós, brancos, que não temos a menor noção do que é a vida de um jovem menino e menina negra. Vocês conhecem minha mulher. Às vezes a gente sai de casa, e agora não, mas eu sou uma pessoa que vivo no dia a dia da rua, todos sabem disso. Eu saio de casa com ela, e ela diz, eu tenho que voltar para pegar meu documento. Eu falei, é, que pode? Você não sabe por que você não é negro. Quantas vezes eu, jovem, ela do Rio de Janeiro, foi abordada por forças policiais, às vezes até policiais negros, que passavam, e no carro onde nós estávamos tinha outros brancos que não eram abordados. E aquilo me fez refletir, me fez refletir, e por mais que a gente faça, a gente nunca vai pagar essa dívida. Eu não queria me estender e não sei se está prevista uma fala dos representantes desses queridos países de onde vocês vieram, e em grande maioria, a população de Cabo Frio também. Temos aqui representantes de quilombos, vejo jovens da zona urbana, que estudam, que querem e precisam ter o espaço reconhecido. Então a minha convocação é de todos, para que todos se juntem à equipe da nossa Secretaria Municipal de Educação. e não basta um decreto, aí a lei de 2003 é lógica. 2003, quantos anos até hoje? 18 anos. Não basta a lei. Todos temos que ter um compromisso. Eu queria aqui, nesse momento, dizer de forma clara, toda a nossa equipe está convocada para que os nossos professores, para que os nossos servidores, coloquem realmente em prática ainda neste ângulo de tiro. Vai ser difícil? Vai ser difícil, a gente sabe, vai ter resistência? Vai ter oposição? Vai ter boicote? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas a causa é mais do que justa. A causa é uma causa de recolocar na história brasileira aqueles que realmente construíram esse país. Nós temos ontem, nós saímos pelo Largo São Bíndio. Ali é um pouco do início da civilização. Não só aqui, nesta cidade, Cabo Frio, é a sétima cidade mais antiga do Brasil. As construções eram feitas pelos escravos. As telhas eram moldadas nas coxas dos escravos. Então, começamos um pouco a resgatar ao primeiro passo e os passos seguintes precisarão ser dados de forma segura para que nós possamos reconhecer um dia e em breve os valores e a contribuição que a população que veio dar, os nossos queridos afrodescendentes, tiveram na história desse país. Srs. consul, muito grato este município se sente honrado e nós queremos estreitar ainda mais, porque esta cidade, como dizem os geólogos, tem um pedacinho de Angola, tem um pedacinho da África, tem um pedacinho de Cabo Verde, aqui nos nossos cospóis. Vamos formalizar hoje uma carta de intenções e o que a gente não queira fazer também ter cidades irmãs em países da Europa e países do continente americano, mas acho que é não apenas simbólico a primeira cidade irmã, as primeiras cidades irmãs com o nosso município, com o nosso município serem cidades da Angola e de Cabo Verde. Muito obrigado a todos. Obrigado.